Eu acho que existem etapas, existem fases. Por exemplo, uma empresa que está crescendo, ela ainda tem muito mercado para ganhar. Apenas com o preço, apenas com oferta. Então é um jogo muito simples de marketing e publicidade. Bom, eu tenho o meu produto, muita gente ainda não conhece. Então se eu ficar comprando anúncio na televisão, se eu ficar me mostrando, mais gente vai comprar. Então é uma curva que acontece de maneira muito crescente. Eu mostro minha marca, minha marca cresce, mais gente compra. Só que chega um momento que não adianta mais. Você tem que partir para uma venda que vai muito mais de experiência, que vai muito mais de criar uma afinidade, que vai mais de você criar um relacionamento com a marca.